No ano 48, um dia de quarta-feira No ano 48, um dia de quarta-feira E abriu a data do seu nascimento Seu nascimento foi assim Você nasceu sozinho E não precisou de papeira Açoava de imbigo Coçoava a pernazinha Tua mãe tava almoçada e deu a dor Foi pra mim da camarinha Seu avó acompanhou ela Pra ela não ficar sozinha Na hora que tu nasceu Santa Antônia e batizou Tua mãe foi uma promessa De seu nome ser Antônio Ela realizou seu sonho com esse nome Na hora que tu lhe registrou Se criou fez amizade Com o povo da vizinhança Namorava uma moça Ele me dava confiança Até que um dia resolviu O dedo de uma Colocava uma aliança Com o povo da vizinhança Com vinte anos casou E se eu sei lhe vou falar Tem animada e a devante Juvenal Evante, ciari, ex-is, delci, lene É só pão e o paqueia Os seus filhos estão criados, todos eles põem amor Foi um larador na rosa, um pequeno labrador Essa homenagem eu fiz cantando, pelos seus cinquenta anos Graças a Deus que Jesus Cristo lhe ajudou Hoje eu tô sentindo falta, hoje eu tô sentindo falta De um grande Salvador É isso aí galera, um abraço para todos